Olá, eu sou a Aline Maroto da Silveira, sou estudante de pedagogia pela Universidade Federal do Recúncavo da Bahia. Faço parte do Diretório Acadêmico de Pedagogia e também do Grupo PET Educação e Sustentabilidade, também pelo UFRB. Eu participei do PIBIC no período de 2019 a 2020. A minha professora orientadora é Karina Cordeiro. A temática desse projeto é Práticas de Educação e Cuidado em Ambiente Não Formal, que é a Casa da Mãe. A Casa da Mãe é localizada na cidade de Amargosa, Bahia. É uma instituição que está ligada à Prefeitura da cidade e em um projeto intersetorial. Também está ligada à Secretaria de Saúde, Educação e Assistência Social. Os atendimentos são realizados para mães, mulheres, gestantes e crianças que solicitem esse atendimento. Esses atendimentos são realizados por especialistas, como pedagogos, psicólogos, especialistas em educação infantil, brinquedistas, historiadoras, doulas, entre outros. O objetivo principal do nosso projeto foi analisar as Práticas de Educação e Cuidado no Espaço da Casa da Mãe, na aprendizagem e desenvolvimento dos sujeitos. E também explorar os conhecimentos já produzidos ao longo da história sobre a temática Prática de Educação e Cuidado em Espaço Não Formal. Além disso, entender como funciona a relação e de vivência e interação entre a equipe responsável pelo projeto. A condução teórica da nossa pesquisa foi baseada nos estudos de Gol, Maranhão, Rocha, Costa, Bonato, dentre outros autores que discutem a perspectiva da educação não formal. Devido à pandemia da Covid-19, nós tivemos que fazer mudanças na forma metodológica que seria realizada a nossa pesquisa. Nós utilizamos a plataforma digital para realizar uma entrevista com uma das coordenadoras da instituição Casa da Mãe. A partir da entrevista realizada, foi possível perceber como acontece o funcionamento da instituição e as ações de educação e cuidado nesse espaço. De acordo com a entrevistada, as demandas são realizadas através das unidas que percebem a necessidade e solicitam esse atendimento, e também das visitas e demandas das creches e pré-escola da Rede Municipal de Amargosa, que está ligada ao projeto. Os resultados obtidos na pesquisa permitiam compreender como acontece o funcionamento das ações na instituição, apesar de não podermos participar presencialmente dessas ações, porque as atividades foram suspensas devido à pandemia da Covid-19. Também foi possível compreender o que é um espaço não formal e como todos os sujeitos são acolhidos e envolvidos nesse espaço.